Não vai e vem do campeonato piauiense. É assim que o Piauí começa a trabalhar, de olho no jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do River. O Piauí que entrou em campo no início da rodada, contra a equipe do Autos. Quase duas semanas sem saber o que é um jogo oficial. É muito difícil, né? A gente que já vem feito uma pré-temporada e semana sem jogo, a gente joga uma partida e passa 10, 15 dias sem atuar. É muito chato. O técnico Marcão lamenta a demora para ter o segundo jogo. Para ele até que um ponto é positivo, porque pode treinar seus jogadores, mas pelo outro lado não vai ter aquele ritmo de jogo necessário. É muito prejudicial, porque a gente sabe que os jogadores vão ganhar um entrosamento, uma condição, um ritmo com jogos, com a sequência de jogos. Então esses dias que a gente ficou parado, ele atrapalha nesse conjunto, mas por outro lado a gente ganha também, porque às vezes a gente pode estar trabalhando em algumas outras situações para que a gente possa estar utilizando no jogo. Mas para os jogadores, o importante é estar dentro de campo e encarar de frente o time do River Atlético Clube. O clássico se define em detalhe, né? Eu acho que a gente está preparado para esse jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas o professor Marcão, o Léo, a diretoria vem dando todo esse apoio para a gente e a gente está preparado para esse jogo. Depois de estrear no Campeonato Piauiense contra o atual vice-campeão Piauiense perder por 3 a 2, a equipe do Piauí Esporte Clube vai em busca do caminho da vitória. E olha que para o jogo de amanhã, ele vai ter pela frente nada mais, nada menos do que o atual campeão Piauiense, a equipe do River, que hoje é líder do Grupo C da Copa do Nordeste. Marcão, técnico do time Rubranil, sabe que a parada de amanhã será difícil diante do time Tricolor. É uma equipe perigosa, a gente sabe da força que tem e a gente vai estar precavido de todas as maneiras para que a gente não venha a ser surpreendido. E tentar impor o nosso jogo, a gente sabe que independente de cansaço, por desgaste dos atletas que vai ter lá, a gente não sabe qual a formação, se vai ser jogador que vai ser poupado, a gente sabe que independente de quem vem a campo, vai ser forte. Então a gente tem que estar preparado para que a gente possa fazer um bom jogo. Obrigado. Obrigado.